Olá pessoal, está começando mais um vídeo aqui na Central dos Videntes, já peço seu like e sua inscrição e no vídeo de hoje vou trazer novas previsões inéditas do Vidente Alexandre que assustou a todos aí ao fazer suas revelações, ele revelou muitas coisas relacionadas a tudo que está acontecendo, vocês já vão saber antes de tudo, inscreva-se nesse projeto novo, deixe seu like e pode rodar. Olá gente linda, quem fala aqui é o chancigano direto de BH Minas Gerais, não estou falando sobre previsões, mas o momento agora que nós estamos no final de junho, para o início de julho, é termos fé, esperança, gratidão, naqueles doáveis chamam-se Senhor Jesus e Deus, tá? Tragédias, olha e não irão faltar, é, as pandemias voltaram não só pela área respiratória, bronquite, esse fantasma chamado Cro, né, da vírus, que é uma coisa assim, né, que eu acho que todo mundo, né, eu acho que todo mundo de partida, gente, querido meu pai, é um fantasma, é um fantasma, você não sabe o que o diagnóstico tem para poder absorver isso, né, nem especialista, nem ninguém sabe, até a admissão que isso realmente tem o seu grande conteúdo. Como eu já falei, entendeu, no vídeo anterior, porque é da roxina, é, no mês de julho não teremos, entendeu, novas modificações, tá, novas energias, é, devido não só, entendeu, pela, pela lua e até mesmo pelos cósmicos, por quê? Porque dentro da minha religião e dentro daquilo que eu faço e daquilo que eu digo, é, são períodos totalmente, entendeu, é, totalmente positivo do que negativo. Jair Bolsonaro, sempre, né, essa criança, né, criança, né, nosso presidente, você sabe que o Flávio, né, Bolsonaro vai cair, né, eu vejo trégua e trégua no caminho desse rapaz. Isso tá escrito, né, minhas previsões desde 23 de novembro de 2019, tá, é, sobre uma cura que todo mundo pergunta se é cigano, vai ter cura, isso, apesar que eu não sou a lei adivinatória, eu sei que muitas pessoas vão partir dessa melhor, né, e não só disso não, gente, através da área cardíaca, pulmonar, bronquite, respiração, esse novo, né, é, né, grilo, 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 não, ganfinhoso, tá, o quê? é algo que chama Chagas a pessoa diz Chagas chega ao Brasil? não sei né, vai saber agora que vai ser as perguntas não tem ideia bebê bebê é o modo de dizer tá gente, eu sou sério do mesmo jeito, tá porra é porra, em Salvador é coisa boa pra quem não sabe, sou filho de mãe menininha neto de mãe menininha do Gantuar feito mãe Marlene do Gantuar e muito consagradíssimo com a mãe Antônia do Gantuar então assim, falar do ano 2020 é um ano que me deu a regida por Xangô Xangô o que? São Jerônimo São Pedro tá com livro, sem arbítrio pra poder trazer todos os procedimentos cantores, atrizes, humoristas muitas pessoas que não estão assim, indo fora da época não é a pandemia que tá matando que tá matando as pessoas é falta de fé falta de crença e falta na religiosidade chamado Deus e Jesus é Neymar agora depois desse mês de julho para o mês de agosto que eu falei com vocês que teria nenhum período mais plumado voltado a essa pandemia pra mim é um fantasma é um fantasma que nem a China consegue, né elaborar imagina gente brasileira estou te falando, gente sabe por quê? porque vocês não me conhecem mas eu conheço vocês e outra sou melhor do universo mas deixa eu falar uma coisa eu sou muito bom que eu faço querido quem prevê essa pandemia fui eu tá aqui minhas visões 2020 pra vocês ó tá porque eu não lembro de muita coisa que dá um branco cabelo de um místico sabe então assim é é um ano de sexto é um ano de reino de Xangô é um ano de reino de Inhansã que é a Santa Bárbara é um ano de grandes acontecimentos principalmente no Rio de Janeiro é um ano de desastre temporais tempestade até engolindo o solo é uma coisa absurda e agora nesse segundo semestre do ano como é as pessoas entendeu vão ter períodos mais né elaborantes períodos mais né eficaz e mais filmado eu vejo muita tragédia a tragédia vem através entendeu das coisas que vocês vão elaborar pra vocês mesmo vocês acham entendeu que só os jovens só os idosos que vão passar por algo trágico não as pessoas entendeu qualquer pessoa vai passar do mesmo jeito só ter esperança no Pai Eterno e no Criador vocês acham que essa pandemia vai ser totalmente elaborada não vou até um beijo de licença o mês de agosto é o mês desse orixá que é maravilhoso vem cá é a jéberé frango mês de agosto que todo mundo fala que é o mês de desgosto não é o mês da cura é onde que eu vejo totalmente nosso país tendo crescimento é tendo uma cura levada a essa pandemia chamada é coronavírus 1619-20 só 20 um fitô que tá condominado né a gente tá caçado sabe isso aqui que o povo fala mas como é uma pessoa muito séria que eu faço é eu vou ler porque eu sou obrigado a acertar o meu tudo porque nossa isso é uma bagia né gente pelo amor de Deus né é aí eu falo aqui de é Léo Marques um ano de mudança renovação é eu falo da dupla do meu Jorge Matheus também um ano de muito sucesso eu tendo que tomar cuidado pra quem não age entendeu alguns perigos negativos já quando tudo aí em casa né é o novo senador é Fernando Gentil que tá sumidinho daqui a pouco volta tudo a tarde tá gente a partir do mês de julho pra agosto tá aqui se vocês quisessem só posso lamentar pra vocês tá é em termos do Agnaldo Silva é um grande né diretor passará por problemas na área da saúde peço sempre atenção né vamos lá é Lady Gaga uma grande cantora um ícone né ó mulher maravilhosa brilhando no ano de 2020 não só por questões solidárias mas por questões só por questões de ser mãe no ano de 2020 Anitta que tá aí no bloco do povo só na boca do povo né porque na boca do chão cigano ela tem muito sucesso e muito crescimento e muita chance sabe por quê? porque ela é do Dendê Dendê significa que ela é macumbeira macumbeira significa do chão tá é a cantora pink linda maravilhosa rica né gente uma renovação na vida dela é e tudo mais aí eu vou jogar lá pro início do ano é como é o ano bissexto e o ano que vem é o ano de aquário então traz pra nós esse um semestre do ano ah e outra adoro cortar você sabe também que o filho do Jair Bolsonaro o Flávio vai dar um um laço com a gagem vai cair lá no Senhor do Bonfim e sem volta porque esse homem vai ter para tudo aquilo que é de fraude isso eu falei desde o início das minhas previsões a cidade de Búzios também vai ter altos períodos tão positivos e negativos como joguei em Cabo Frio e joguei no Rio de Janeiro todinho porque nossos governadores tem uma tendência o Senhor Presidente Jair Bolsonaro ele vai ter metas dentro desse ano 2020 para ter um pouco mais sabedoria para governar em um país mais digno porque entendeu ele para mim não sabe nada ele é uma pessoa que não sabe nenhum aprendizado que é um ABCD para ser um presidente e para governar o nosso país tem que entregar otimismo e vigor coisa que ele não tem ele é uma pessoa que é surtado louco eu acho quem votou nele é radíssimo eu não votarei nunca vai ter impeachment dele eu só falei desde ó ano passado se ele não sair ele mesmo vai pedir o próprio impeachment é uma das previsões mais assertivas que eu vou ter sabe por quê? porque ele não sabe governar casa ele não tem discernimento nem algum ele não sabe o conteúdo a ditadura a Dilma foi uma delas que passou por uma ditadura nessa vida não foi tirada se o Temer engoliu ela imagina esse Bolsonaro não que eu esteja falando mal do nosso atual presidente quem votou nele foi você não fui eu eu não votaria nele nem nessa na próxima encarnação só que falando sobre a população brasileira tá muito cansada pegar um todo dia triste olha é colocar esse gel gel álcool gel essa máscara sabe por quê? algo totalmente contaminante você sabe por quê gente linda? eu falo isso é porque quando eu previ é essa pandemia eu não sabia que ia ser tão lastrante e tão cruel e outra muitas pessoas vão morrer gente não só pela pandemia mas sim problema psicológico Alemanha China não só na voadora é eu adoro falar só voadora voadora significa o quê? voa e sorria mas tô aqui pra falar pra vocês uma coisa é porque a da Rochina já que o meu amigo falou tanto né faz menos um pra dar não eu acredito muito em mim se eu não acreditar em mim não sou eu é que nem eu falo pra vocês acredito em vocês se é tão sentimental cigano cigano você vai fazer isso como nunca é e ser místico não é fácil é duro só pra se que joga e outra se inscreva no canal do meu amigo chão cigano místico tá é mas é verdade porque um dia eu fui hackeado como o Brasil é muito bom né até nisso a gente leva ferro até pra ser bom a gente leva ferro mas voltando no assunto do Bolsonaro do Jair Bolsonaro do nosso presidente uma coisa é não adianta ele ter o teu conteúdo só que eu sei que a casa dele tá caindo eu vejo o pichão dele eu vejo claramente eu não vejo ele seguindo a frente muitas coisas dele vão ser descobertas o Flávio o filho dele vai cair vai cair vai cair o nosso crescimento nossa moeda brasileira vai ter uma crescima entre período de outubro a novembro entre vários cantores atrizes vão voltar ativa é onde que todos vão se libertar dessa pandemia é vejo um ciclo maravilhoso algo benéfico mas as pessoas tem que ser mais solidárias porque essas pessoas vão cair do mesmo jeito ok também recadinho gostoso Alexandre Cigano direto de Minas para o universo falando e revanando esses conteúdos porque é comunicação né liga 997 4 25 8 9 ou então é 21 9 é nossa errei a porra pô essa outra coisa pô tá e faz esse cara não é louco não é o seu jeito que eu sou tá é 21 342 35 97 tá só ligar porque aqui entendeu tem vários jogos bus tarô previdência barra cigano e daí vai e gente ser místico não é fácil prever as coisas pertence a Deus mas Deus me deu arte como um dom eu nunca vou dar e outra muitas mudanças virão e outra ame-se cada vez mais tragédia terremoto já acertei tanta coisa dentro desse que é da roxina teve terremotos não sei na onde temos aqui papá eu tenho acertado tanto que me acompanha me acompanha e outra hoje tem esse live no que é da roxina joga pra trás o que eu falei antes ok tá aí meu cheque meu nosso Alixão Cigano mas de uma paz esperança e outra respeitando cada um profissional mesmo errando ou acertando pelo menos a gente tenta né não é verdade é um para como os outros bebê tá fica com Deus que a gente tá no axé e não se deixe de se inscrever no canal Alixão Cigano Místico Alixão Cigano Místico acho que é bacana né gente basta vocês quererem tá aí meu recadinho de hoje para o universo ai tem Beyoncé tem tanta coisa bacana no exterior gente que nos começam a ser babado todos vão voltar para a rua tchau tchau Bom meus amigos como vocês viram aí a parada é séria o Vidente Cigano Alexandre eu costumo dizer que ele não brinca em serviço quando ele tem que falar uma coisa ele fala e geralmente acontece tá o Vidente Cigano Alexandre ficou muito conhecido aqui no canal e também lá no Quebra de Rotina por acertar várias e várias previsões obviamente eu vou querer muito saber a tua opinião aqui embaixo lembrando sempre de respeitar a opinião do próximo e eu vejo vocês em um próximo vídeo tchau tchau